Pô, não vale bater nem se bater no personagem, ele tá LGTB, se bater nele, eu não sou o que é, hein. Então não pode bater nele. Vem pra sol. Ah, eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não roubei. Exato. Dá um segredo pra nós, hein, Pastor, como é que é que tu faz? Ah, morre. Não, como é que tu faz pra ganhar todas? Só clica no mosfet louco. Eu nasci embaixo. Porrada dentro do é que cê cagão, velho. Ah, eu já nasci lá dentro. Iiii, ai ai. Ah! Sai, Pastor! Caralho! Caralho! Tem como pegar outra arma? Caraca, me cavaram, velho. Calma, esse toque é muito ruim, velho. Mas vale usar o Sol King Blaze. Vou te ler, você pegar aqui em cima, é arma secreta. Ah, eu já nasci da nela. Que cagão. Eu vou ter que esperar, velho. Eu spawnei aqui em cima. Então eu sou o cagão. Ah vai, eu não vou pegar o Sol King Blaze não. Tchau. Pô, ele passou, me bateu. Pô, ele passou, me bateu 2 metros. Toma isso, isso é pra você ser careca, isso é pra você ser careca também. O pessoal nem me acertou e o Hit pegou ainda. Eu vou teleportar ali o cara, pra dar um soco, mano. Ah, ele, ele, aquele guiado, aquele guiado. É aleatório pra ir lá pra cima? É, aleatório Nossa O Smacks tem só uma de mim Ah, é assim, é? Jesus, hein? Rapau Funcionar sem bosta, pô Que isso, assim? Caraca, mas só que o inglês é um sol, velho Tem que ser cagão pra subir lá em cima Porra Nossa, velho que tu matou 4 aqui Nossa Nossa, o Arro matou 2 com uma só Meu moleque é burro, velho O cara me explodificando e ele socando no vento, velho Eu vi Foi só uma, velho Foi só uma Que isso? Chegou um moleque que todo moleque tinha Porra, menino Fica pancadaria Fica pancadaria Nossa, juntaram... Nossa senhora é vivo Me trucidaram ali no meio Tomei só um Gente, eu tô com sequência de morte se não nascer aqui agora lá em cima É, eu chamava várias vezes É, eu chamava várias vezes Ó Isso aí, ó Tô quase nisso Tô bem Caralho, gente Tô todo mundo ali no meio, velho Puta Caraca Nan slur Criado Moça Tomou um novo socom na cara só, velho Que isso Só numerous Mano Eu não nasci assim até agora, velho Nanci 1 montan de vez lá José Lu Layla Acho que tiver a gente lá, quando morre ele não vai nascer É É. Ai. Para de morrer. Tomei uma do Big. Para de morrer aí, rapaz. Vai tomar uma, vai tomar uma com qualquer outra. De colete, nada a ver, véi. Eu não sei o que é que tu deixa o cara... Caralho, menino. Tomar uma pancada com a outra do seco no chão. O cara fica meio lesado e não consegue evitar. Mano, caralho, que bosta. Eu não caí nessa cara, véi. Oh, foca no Big, foca no Big. Ah. Foca no Mcfly, tem primeiro aí, ó. E o Mcfly, eu sei que tá em primeiro. Dezesseis? É, rapaz. Mano. Ai. Não, não caí no Big, foca no Big. É muito mal bate isso aí. Ai. O cara tá batendo no chão, véi. Caramba, daqui é cego, cara. Ai. Não bate, não morre, que eu sou... Cara, até agora, até agora nada. A cara não tem dois e uma paulada. Também não. Também não. Também não. Eu morri umas 20 vezes já. Será que tem uns que não nascem mesmo? Eu spawnei uma, mas não tinha arma. Mas ninguém tá ligado, mano. É, tá ligado. Mas qualquer arma é tá ligado. Foi na primeira morte, eu spawnei lá em cima. Mas daí não tinha arma, daí eu disse não vou. Não vou. Não vou ficar marcando. Passa no Big. Opa, agora eu saí lá em cima. Tomei um choque. Parece que tá bem em cima. Nem desceu. Tem um negócio desse quando vai nascer lá em cima, cara. Toma a limpação. Toma. Prazer não bater. Que prazer bater na limpação, cara. Não, cara, é que não é pra mãe no chão. Ah, já vou morrer já com coisa. Não, eu tropeci na seca aqui, mano. Não, cara. É, velho. É, contra... Ah, contra o soco não dá, velho. Não dá pra trocar com o soco, velho. É, mano. Quero te dar um... Quero te dar um tapa na cara, tu morre, velho, com o soco inglês, velho. Qual é essa? Ah, mano. Não deu pra eu pegar o soco inglês lá em cima. Nossa. Mano, sei que alguém chegou por trás de alguém aqui. Deu uma pancada com o soco. É louco, velho. Eu já nasci mais cinco vezes lá em cima, velho. Eu só nasci, mano. Mas já teve um choque e caí sem pegar a arma. Eu nasci vários lá aqui, velho. Sim. Ah. É isso. É, eu escorreguei e caí direto. Não tem nada lá. Nossa senhora. Cara, nem uma vez daqui uma vez. É, eu nasci no começo, agora não tô mais nascendo nada. Ai. Caraca. Eu não sei como, eu fiz 20 kills só de taco, velho. Mano, não dá o traco, só que ele já é muito piloto, velho. Ganhei o futebol meio latão de drag. A gente deixa mobilizado, né? Fizeram um superman punch ali. Ai, tomei só uma de agora. Porra, velho. Eu acho que se eu crivesse o Saitão, porra. Nasci lá em cima de novo, ó. Tá comendo só agora. Ah, velho. Porra, eu já morri 30 vezes aqui, velho. Para de me bater, Big. Nossa. O cara nem é dentro, tô dando soco no joelho, mano. Ai. Ai. Toma. Tchola. Tchola. Tchola, hein. cito. Ta só. Tem, Davi. Matou o caras tava morto. Ah, pode matar os mortos, já. Calma, é sim matar os mortos. Estou arrancando os mortos, no chão, coitado. Nossssssss Olha o bebê, os dois com soco Beleza, é isso Toma ali pra cima, toma ali pra cima Toma ali pra cima Ai Ai roubou meu kill Toma ali pra cima Toma ali pra cima É só um hit kill Ai ele passou, sai Pega, pega, pega Pega, pega Pega Toma Tô ficando rico pegando um kinzão que cai no chão ali Não espalda nem no Basta boneco, levanta boneco Mano, não caí nenhuma vez na cima, tô bem novo Duas vezes mano, tem nada Eu esperei bastante até Ai 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 O cara O cara me deu um chuto com um delay mano Eu tava, eu tava, a licença escalando a cerca Ele já tinha que me derrubar Olha Olha mano, eu caio muito Eu vi essa Eu vi essa Eu caio sem Eu sei que tinha morrido velho Ele subiu a cerca quando Pegou no chão Mano, não é possível velho, o cara tanca tanto Tanta paulada nas costas cara Tinha que acertar a cabeça Tinha que acertar a cabeça Tinha de nada Matei, 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 morri, matei, morri Eu já nasci um monte agora também Eu tô achando que não é tão aleatória não Eu também tô achando não velho Que eu não caio uma vez lá em cima O meu demorou Já morri um milhão de vezes Já morri um milhão de vezes Já morri um tanto aqui Que porra Eu só nasci uma vez mano Mano, não é possível o negócio desse Vou dar que é vesgo velho Ai ai Vamos perder, Vex O boneco O boneco fica patinando O boneco fica patinando O boneco fica patinando O que é? Monte, Monte Nem de novo aqui Eu nasci lá né Mas o negócio fica em cima ou lá em baixo? É em cima, é em cima Sai, sai, ele passou, sai, sai, sai Eu não sei como é que eu peguei, mas eu sei que eu já nasci em cima Tem que pular pra cair nessa brechinha? Ah, pegou, pegou Eee, chorei aqui em cima, finalmente Ué, eu esponelo sem arma nenhuma Peguei em sequência Me deu só uma Toca no big, toca no big Toca no... no smacks É, eu to muito, muito, to só 3 kills Ah, o boneco resolve matar o cara no chão já Gailo, sai Ah, bugiganga, safado Eu nasci umas 3 e em seguida Ah, vai, bico Não, ele dizia bom que a cabeça é maior pra acertar, mano Não, não precisa Pô, pra tudo big, 60 kills Não tá, pô, não Ali no indígena Caralho, a cara tá aí no chão já Ali no indígena Cara, é tremendo, celeroso Ah Porra, eu não achou nenhuma vez lá O cara morreu fazendo crema Piora Fujiganga Usando Fujiganga pra matar as outras O ET tá só dando um tapão no ouvido Tá tunado Tá tunado Ah, agora eu se faunei aqui de novo Mas agora, agora já era Caralho, é bimbo do outro Ah, não Tem que dar 10 palavras matar, véi Tem que acertar a cabeça Ai, 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 ai Pode tá pirado É Tô ficando no limpa-sol Tô ficando no snacks Ai Ah, vingando Caralho, é muito macanagem Caralho, é caralho Aê, finalmente consegui Consegui Peguei o soco igreja Consegui Ah, boneca de outra gostosa, né Ai, peguei o soco igreja também Consegui O maluco moveu me mamando, véi Caraca, what the fuck De boca em mim, mano Que delícia, né Mô, irmão Amanda É um bimbo de leve Eu mirei em um e acertei no outro Foi de brinco Caralho, é um bimbo do outro Só que eu não matei ninguém, mano Caralho, é um bimbo do outro Ah, pena Caralho, é só macio os cara Acabou o tempo É, a gente spawneou lá em cima Mas tomei o choque, véi Tem que morrer ainda Ok, que legal Vai por trás, né Caralho, é um bimbo do outro Caralho, tá a putaria do caralho ali agora, véi Caralho, meu jogo travou Ah, peraí A musiquinha famosa, famosa Um ba, um ba, um ba, um ba, ei Mas se eu faço uma kill ou se eu tomo uma kill no final Meu Deus Ah, o que é isso que eu já caí, caído Já desci caído Não acredito Matar o bico lá Ah, quase matei o cara aqui É, somos 15, mano Tá bom Que legal Tá bom Senti um pouco privilegiado Que eu já nasci lá É, eu não gostei Eu nasci lá também, mano Tinha gente com dificuldade de subir lá Não sei qual que é a lógica de gente É, ele passou, já ficou meio nerfado Gostei Tchau Tchau Tchau